Meu, eu nunca te vi jogar com isso Não, eu vi ele jogando Eu te sei de cientista da computação E ele joga bastante até Eu vou desmistificar agora, Kai Ô, gente, se alguém conseguir parar só um segundo Manda mensagem no grupo Perguntando qual que é o... Ah, é, a lei ervilha, é verdade Ah, ficaram, eu já pulei Pulei, velho Eu entendi, eu já pulei Nossa Não, eu faço isso quando tem uma... Tipo, quando tem uns cinco bichos Tudo miado, eu consigo matar com uma sequência Todo mundo, aí sim Merda, mano Tem uma gameplay muito diferente Mano, esquece, eu tô só jogando com o bicho Que eu não tenho mais noção de qual é a velocidade do tiro Qual você tá jogando agora? Não, eu joguei com um monte de pessoas Tipo, o mob cobre, o tiro dele é rápido pra caralho Aí agora eu tô com a girassol mística Que o tiro dele é já mais lento e tem a mecânica de ser carregado Nossa, ô Denis, você vai sentir o apocalipse No dia que você jogar de comandante tanque uma partida inteira Logo depois jogar de cacto camuflado Nossa Ah, boa É muito predictable o Super Brains fazendo isso Eu não deveria ter usado a bola fantástica ali de maneira nenhuma E vem o final da cima de pico que faz o tamanho ali Que leva em dois cilindros Eu não sei, vamos embora Com o tempo morrendo por 20 vezes, a gente aprende alguma coisa Alguma coisa Nossa, se fodeu Valeu, paleontólogo Sai da frente Ah, merda Vaso, 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 vaso Mano, que raio de f... Socorro! Socorro! Ah, mano, dois soldados me caçando Ah, mano, dois soldados me caçando Ah, ah, ah Nossa Que bom o batalhão do lado Eu fui expurgado pro outro lado Gente, o cara veio Gente, o cara veio I refuse Valeu, Cid, pegou-me aqui, ó Valeu, Cid, pegou-me aqui, ó Tipo assim, ô Luiz, não é que eu já aprendi isso É que tem aquele bagulho da bola fantástica É que é literalmente uma coisa que eu sei Só que eu não aplico Eu vou jantar e depois eu já gosto Foi sketch Só que, então, o que eu tava falando pro Luiz Pera aí, ô Denis O que eu tava falando pra você Eu acho que já tinha Eu já sabia que o Superbrandt é muito predicta boa no céu E ele tem muito, ele tem muito end-lag pra bola fantástica Ou seja, se ele, a da bola fantástica Ele vai ficar muito tempo sem poder fazer nada E isso deixa ele praticamente se vulnerar Pelozíssimo pra qualquer um matar ele Ah, por quê, cara? Por que que é o sistema de fila desse jogo É muito ruim, cara Por que que eu posso jogar uma partida enquanto eu tô na fila? É, não pode ficar Imagina Fica uma Aquele Um negocinho do lado Tipo Tempo pra partida Ter espaço Não sei Aí tu pode ficar jogando enquanto isso Você tem que calcular o maluco pra ver se ele vai sair ou não, né? Aquele momento que você sai no sistema Você pode ficar na fila de uma e tá jogando a outra Eu vou ajudar você É Ah, mano, não morre É um time muito quebrado Nossa Bosta Agora ele tá de capa pro teu canhão Óbvio, é aquele ali que é capaz de ser ele ainda Ele é posto, não dá pra ele Qualquer coisa que tem que pegar, eu só pego lá É que é estranho Nossa Eu tenho que se virar Não é isso 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 É isso Ah Eu tenho que sair Que a gente tá pegando Por que que eu dou quinze danos de longe Eu vou demorar um ano pra matar essa porra É um pouco de exercício É um pouco de exercício Mas é a sua missa Carrega o tiro todo E a sua missa E a sua missa E a sua missa O Darkash é muito tryhard Não É uma missa Carrega todo o tiro E a sua missa Carrega todo o tiro E a sua missa É muito forte Ó Tá preso mano Tá preso mano Só vem um All Star atrás de mim, já dá medo Eu vou jogar de arqueólogo Mas arqueólogo é Broke Por isso, mas eu não estou com ele Os dois amados, eu tô com menos de 2 metros de vida Que isso? Por isso, o Lúcio tá vindo atrás de mim, com certeza Tá vendo Ô, Gordo, vem pra nós, por favor Não Ei, caralho É, opar ninguém mais upa, aprendi isso O negócio é jogar de mestre até o final do jogo Ai, cara, pula a porra da muretinha A muretinha, a muretinha Não sei o que todos os meus personagens tem com a muretinha Nunca conseguem pular a porra da muretinha Eu não sei também Vem ver que eles são ervilhas gigantescas Maior que o tronco Não vou atravessar o fucking mapa inteiro pra ver atrás de mim, né Ele vai Ele é retardado É a mesma coisa do gol Ah, mano, pode tacanar com a minha cara Não dá, mano Ai, esse bicho é quebradinho Não, não, não Aquele dia eu tava com o lag, o DT foi 300 de dólar É, o DT foi dando a cara do Luiz e ele tomou nada Nem um pouquinho Alguém me explica por que tem uma barca atrás do nosso time Teleporta Por que que não teleporta? Excelente pergunta Eu teleporto, sim Eu consigo teleportar de militativo? Né, dele? Você teleporta de militativo? Sim, sim Eu consigo utilizar 300 de dano das RPG? O militativo é muito chato, ele tem que ser teleportado Quando o bicho necessita de habilidade pra jogar é outro nível, cara Sim, sim O pior cai, é que eu vou pegar muito título Não, óbvio Seu geração e tu aperta qualquer coisa É verdade Ah, velho, de novo Esquivocão, minha tia Não peguei assistência, bosta É, porque aqui o cura, a reanimação, o primeiro ataque, tudo isso dá pra planejar Assistência não É, assistência não derrubada compartilhada Então, exatamente Você pega derrubada compartilhada é muito fácil Aí você não pega assistência E o cara pegou 9 assistências, eu peguei 8 Por uma assistência, eu não peguei tudo É, desculpa Coitado da roda Ela ficou parada, assim, olhando Olhando o texto Eu acho que tá a vida Independente do que os arcos não te faz Imagina o GW2 da vida real Pensa assim, está na rua, de boa, você é gravitado por um feto O que? O que? É comandante tanque, o teu, Caio? É comandante tanque, o teu, Caio? É com a perna, meu irmão, ele é com o soldado É com o soldado, eu acerto mais do que ele Nossa, caiu Nossa, caiu Se você ver meu soldado Se você ver meu soldado Não, meu, eu tô com o chapéu do irmão, os gnomos ainda Ah não, cara Eu olhei, eu tava com a vida cheinha Eu olhei pro tronco, eu fiquei com 20 de vida Ah, mentira que eu caí Essa porra, essa porra é literalmente um esclareador de ferro sem modo Caralho, cara Mano, o arqueólogo é tão bom assim pra ser focado por todo mundo Ah Quem não vai focar em que hora? O time, o seu time O time todo atirou em mim Ah, porra, bicho de ferro Mano, isso aqui é mais difícil que essa dor de ferro O que? Jogar de quê? Comandante tanque Ah, passeio Jogar com o meu... Peraí Mano, eu vou ver somos as quentes Agora morre, palhaço Nossa, só esse a gente tinha que pegar aqui o Ness Corre, 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 corre Não dá pra... não lá agora, peraí Cuidado aí Volante Agora ficou bom Ué Também tem, esse cara é maravilhoso Ai, 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 ai Aperta, 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 só mais do que eu fui Nossa, o Darker Nossa, o Darker, você é um puxa, tá em hard, mano Você tá armando modo, invasindo, eu vou matar, amigo, pra mim, 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 pra mim Meu Deus, o cara joga deslumim para ativo sem barba Sem barba Caraca, ele travou Aquela coisa simplesmente travou Ele tipo, não vou mais andar Ficou É que os colandês estão bugados. Quando eles possam correr, eles não conseguem anunciar. Eu não sou colandês. 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 Ô servilho de plasma, puta merda. Posso fazer um suporte dos jumbis, porque ele vai ter de bom. Muito bom. Vamos ficar ali, maluco. Nossa, eu tenho que dar para ele assistir muito absurdo de para onde o cara vai. Não, não é para... Não, não é para o que você está. Ele quebrou meu escudinho, um soco. o caso eu vi que eu não consigo pegar o carro eu vi vai ganhar bordo vamos invadir ah não ah não não acredito nisso é eu falei assim ó vou sair procurar né para me curar chega o time deixa eu capturar o resto o servo é um mito não o que eu vou pegar pegar o outro cientista pegar o normal o estrelador de gênero do povo objetivo eu já que é com essa coisa só para ver como é que é o estrelador de gênero é retardado eu pego a mesma tapa e ninguém vai aclamar nada mano tem que ter erva de cura que eu tenho ninguém no meu time tá curando eu nem precisa ser você tá ligado você tá ajudando a assistir agora cara tá bom o cara fica parado na minha frente e eu revivo você em gordo eu a porra eu falo não tô focando um cara ficar o cara tá com o cara tava o cara morreu de petrificado para mim pegou orvilha base que morreu também para seguir o caralho Luiz tem um chupa rolo dele nada obrigado obrigado meu Deus eu não acho muito legal o mano rosa rosa não tem como é impossível não a rosa pronto tem que ser de perto rosa de longe não tem como receta receta vai a não estamos defendendo aqui eu pensei que tinha um pego já eu vou ser calado é um poeta Luiz concordo plenamente oi na moral eu vou bater o recorde mundial de pior precisão do jogo então né oi eu quero eu não acerta nada tem que levar em 10 recordes que nem o e o fantástico pega é merda merda eu queria ver alguém pegando 100% de precisão velho é o que o cara dá um tiro numa pessoa e acabou não tá uma porra vindo partida acabou oi 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 se tiver de como não sei vai pra nada é só um bote conseguir o time está completamente morto mas tem os malos que sopando em nós ai ai mano eu não entendo eu não entendo eu não consigo entender eu tiro nenhum splash desse bicho pior o lag tchau o que o raio vai tirar só 20 segundos oi 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 Ah merda, eu não consegui. Eu queria tentar matar alguém dali e depois fugir, mas eu não consegui, eu tava saindo do teleporte. Eu cheguei, mano. Pera, o Darkest não sabe que eu tô aqui, pelo menos. Por que foi? Mano! Consegui! Oh, na moral, Caio, como se joga com essa porra? Tem um soldado vindo. Eu tenho que tankar agora. Esse mapa aqui é incrível, os melhores mapas que eu tenho que estar feitos, você pode subir em qualquer lugar, você pode ficar lá. Mano, por que que tem tanta gente assim jogando de cósmico? Alguém me explica. Virou meta. Virou meta. Será que, será que meu sonho foi realizado? Ah, tô sem, tô sem salto, buceta. Por que que toda batata mina que eu chego perto explode, eu nem piso em cima, eu sou explode. É por que você é gordo. É por que você é gordo. É, deve ser, por que eu sou burro mesmo. E, por que você é gordo. Não pode matar o miolus tóxico? Por que você tá formando bola no meu vasinho? Ah, droga. Não consegui. Deu 37 de dano. Morro e dano de fogo. Pronto, agora foi com os mains do Caio